Transparência e comunicação efetiva. Na jornada da campanha para a candidatura a vereador, a transparência é uma arma poderosa. No marketing 6.0, destaca-se a importância de uma comunicação efetiva, baseada na sinceridade e na clareza. Seja transparente sobre suas propostas, valores e compromissos. Mantenha os eleitores informados sobre o seu progresso e envolva-os nas decisões. Ouça atentamente suas preocupações e esteja aberto ao diálogo. Com uma comunicação transparente, você constrói confiança e estabelece uma reputação sólida. Prepare-se para a próxima dica que eu vou trazer aqui, onde vou falar sobre estratégias envolventes para conquistar o apoio da comunidade e ganhar a confiança dos eleitores. Estamos chegando cada vez mais perto do sucesso.